E esta chula da ribeira tem meia volta pra frente e outra meia pra trás E a moça vai no engodo, e a moça vai no engodo, quem ela é vai é o rapaz, e quem ela é vai é o rapaz E a moça vai no engodo, e a moça vai no engodo, quem ela é o rapaz E a moça vai no engodo, 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 e a moça vai no eng E a grandeza é a grandeza, e a grandeza é a grandeza. E trouxe a alegria para a festa, trouxe a alegria para a festa, E deitei a trefeza em casa, e deitei a trefeza em casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.